Enquanto uma senta sorrindo a outra tá chorando sozinha no quarto Eita porra, caralho uma tá iludida ou tá senta no saco Eita porra, caralho uma tá iludida ou tá senta no saco Eita porra, caralho uma tá iludida ou tá senta no saco Se envolveu tá com bandido, vai se prepara a mulher Se envolveu tá com bandido, vai se prepara a mulher Dá um cu pra quem te banque e a xota pra quem quiser Dá um cu pra quem te banque e a xota pra quem quiser Dá um cu pra quem te banque e a xota pra quem quiser Dá um cu pra quem te banque e a xota pra quem quiser Dá um cu pra quem quiser E a xota pra quem quiser Dá um cu pra quem te banque e a xota pra quem quiser Dá um cu pra quem te banque e a xota pra quem quiser D-D-D-DJ Jato Original O moleque é mídia Eita Ou D-D-DJ Jato Legenda por Sônia Ruberti